Nesta semana, uma jornalista negra se sentiu vítima de preconceito em um supermercado da capital. Ela usou as redes sociais para contar o que aconteceu. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Só no ano passado, em Minas, foram registradas 338 ocorrências de injúria racial, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social. E fica aí uma orientação importantíssima, né? Depois de registrar o BO, é preciso procurar uma delegacia para que esse caso chegue à justiça. Já se passaram 128 anos sem as amarras da escravidão. Mas hoje, em pleno século XXI, a sociedade brasileira leva os negros a uma realidade que nos faz lembrar a época da senzala. É difícil de acreditar. Foi difícil para a Etienne. Eu estava passando na rua, normalmente, como uma dona de casa, né? Olhei, lembrei que eu estava sem lâmpada. Falei, vou entrar no supermercado para poder comprar uma lâmpada. Como eu nunca tinha visto aquele supermercado ali, entrei, achei diferente ter uma catraca, assim, para poder entrar. Fiquei meio confusa por onde entrava. Falei, chamei o segurança e perguntei para ele como que eu faria para poder entrar no supermercado. Se era pela catraca ou se era pela lateral dos caixas. Ele, em vez de responder a minha pergunta, ele já falou de uma forma grossa, né? E falando alto, que era para eu poder colocar a minha bolsa no guarda-volume. Olhei, assim, fiquei meio sem jeito e já falei com ele, assim, né? Mas não foi isso que eu perguntei ao senhor, porque eu fiquei sem graça, né? Nisso, eu voltei minha atenção para dentro do supermercado, assim, todas as mulheres que meus olhos alcançaram lá dentro estavam de bolsa. Eu perguntei para ele, alto, já nervosa, né? O senhor está pensando que eu vou roubar? E eu esperava dele uma resposta, assim, não, não estou pensando que você vai roubar. Eu estou pensando que eu tenho que fazer meu serviço e pronto. Ele vai e fala, em alto e bom som, que é esse tipo de gente que rouba aqui todos os dias. Luísa coleciona casos de racismo. Um em especial dói mais. Já aconteceu, eu estava amamentando a minha filha, as pessoas chegarem perto de mim e perguntarem, é sua filha? Então, assim, né? É claro que era minha filha. O que incomodava era outra coisa, né? Já viraram, falaram, né? Para mim, ela puxou, a única coisa que eu tenho que puxar de você é o cabelo, né? Porque, assim, o cabelo dela, às vezes, eu deixo solto, aí fica black power, sabe? Então, é o que eles acreditam que puxou de mim, porque ela tem a pele clara. Foram registrados, em média, por mês, 27 casos de crimes raciais em Minas Gerais no ano passado. Uma média de um por dia. A conscientização de que agressões físicas e verbais, por conta da cor da pele, devem ser punidas, tem ajudado a sociedade a denunciar. A injúria racial depende de representação da vítima para a instauração do inquérito policial. Então, não basta lavrar a ocorrência. Depois de realizada a ocorrência, é preciso que essa vítima procure a delegacia de polícia para representar. O que é representar? Representar é formalizar o pedido dizendo que ela quer que o autor do delito por ela sofrido seja processado de maneira legal, seja processado, condenado, uma vez provada a modalidade criminosa, a prática da modalidade criminosa. E a vítima, ela acaba não exercendo esse direito em grande maioria. Ela faz a ocorrência e ela não representa. Os casos de Luísa e Etienne são dois em muitos. Constantemente a gente vê na mídia casos de preconceito no esporte, no jornalismo, violência contra o negro, discriminação racial e tantos outros, que às vezes deixam a gente com o questionamento de para onde estamos caminhando. Filho, parece que a sociedade não aceita que ela é minha filha, porque, assim, pessoas desconhecidas ficam questionando o tempo todo. Entrei, procurei a gerente, conversei com a gerente, e a resposta que ela me deu depois que eu contei para ela o que aconteceu é que isso já havia ocorrido outras vezes e estava esperando acumular um número X de reclamação para poder dispensá-lo. Ou seja, quantas pessoas passaram por isso antes que eu chegasse lá para poder reclamar e eles estavam esperando. Esperando o quê? Eu fico triste, sabe? Mas eu busco, assim, me mostrar forte. Muitas vezes eu busco ignorar, sabe? Só que tem certos momentos que é difícil. Então, eu acabo ficando com raiva e às vezes até me manifestando em redes sociais, sabe? Comentando. Mas, normalmente, eu tento ignorar. Eles querem fazer com que a gente sinta que a gente não faz parte desse mundo, sabe? Parece, assim, que a gente não deveria estar. Ou seja, eu não deveria estar no supermercado, eu não deveria estar na escola. O racismo parece que quer que a gente sinta-se assim. Como é que a gente não fica com o coração apertado de revolta, né, ao ouvir esses relatos? Em nota, o supermercado onde a jornalista Etienne Martins estava, lamentou o ocorrido e disse que desaprova, né, esse tipo de tratamento. Informou também que o segurança foi desligado do quadro de funcionários. E pra nos ajudar a encontrar um caminho que ponha um ponto final nestas histórias, a gente vai conversar com a jornalista e pesquisadora Rosália Diogo. Ei, Rosália, tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo ao Jornal Minas. Obrigada. Rosália, a Érica, nessa reportagem, ela mostrou muito bem que, às vezes, o que a sociedade coloca como uma delicadeza, né? Não, mas o negro vai se dar muito bem na dança, no esporte. De verdade, a gente sente que é uma indelicadeza, né, na verdade, velada de uma coisa meio politicamente correta. Então, eu faço meia-culpa, eu acho que toda a sociedade tem que fazer essa reflexão agora, de que nós temos que mudar discurso e o nosso coração e a nossa mentalidade. Como é que isso vai começar? Então, esse assunto é realmente polêmico e é muito sério, né? Porque é uma questão que envolve a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira pratica o racismo desde o início da composição da nação, né? Quando nós tivemos lá, então, a discriminação, o preconceito e o racismo em relação aos povos originários, que são os indígenas. E depois os meus antepassados que vieram escravizados e ficaram, permaneceram assim quase 400 anos. Então, na verdade, hoje, assumem-se novas formas de escravização, mas não se deixa de escravizar. Então, nós usamos novas formas de colonizar as pessoas. E as atitudes narradas aqui pelas protagonistas das histórias, na verdade, são recorrentes. Infelizmente, infelizmente, cotidianamente, nós assistimos a esse tipo de situação, né? Os casamentos interraciais que geram, né? Um filho de tom de pele mais clara e algumas características que o identifica como negro, não entendido ainda pela população. Mas por que que a nossa cabeça, às vezes, a gente fica discutindo nos bastidores, os colegas jornalistas, a gente vê o tanto que a gente já evoluiu em ciência, tecnologia. Meu Deus do céu, o que que tá faltando, então, pra gente progredir nesse pensamento arcaico também, Rosana? É, acho que nós temos que entender, e pra mim, eu já entendi há muito tempo, né? Dessa minha condição de mulher negra, de origem pobre. Nós temos que entender qual que é o cerne da questão. Nós estamos falando de disputa de poder. Nós estamos falando de uma disputa de poder em que quem determina, né, a possibilidade de ascensão social são homens e homens brancos. Não só na sociedade brasileira, como na sociedade mundial de maneira geral. Então, como é que a gente vai colocar essa ideia nessa cabeça desses homens brancos? Onde é que a gente vai cortar esse laço que vai torná-los mais, enfim, com um olhar igualitário pra população de uma maneira geral? Eu acho que são vários trabalhos que nós temos feito ao longo de décadas e de séculos, na verdade, né? Esta iniciativa de vocês aqui da Rede Minas, que não é a primeira vez, né, que a gente assiste esse movimento, de dar visibilidade, um foco. Esse é um processo educativo e é um processo de denunciar, né? Então, várias atividades que nós, do Movimento Social Negro e pesquisadores, temos feito para denunciar essas ações de ódio racial, né, que desvelam, que resultam em crimes cotidianamente, tem que ser denunciadas. Tem que ser denunciadas e como eu estava falando um pouquinho antes, não basta apenas até o boleto de ocorrência. Elas precisam chegar à justiça porque vem a questão da punição também, que é muito importante. Olha só, Rosália, a gente tem aqui uma notícia, inclusive, que representa mais um avanço no combate à prática do racismo. A Polícia Civil acaba de concluir o inquérito que apura o envolvimento de um estudante da Universidade Estadual de Passos, lá no sul de Minas, em uma ocorrência de injúria racial. Essa jovem, ela teria ofendido uma faxineira da instituição, chamando-a vítima de macaca. Isso aconteceu em outubro do ano passado. Aí o inquérito segue agora para o Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia. Se a estudante for condenada, pode pegar até três anos de prisão e pagar uma multa. Rosália, essa resposta da polícia e da justiça para esse tipo de caso, ajuda também a conter essas práticas racistas. Minha mãe costuma brincar muito, ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. A punição também seria necessária, né? A punição é fundamental. Infelizmente, nós vivemos num país da iniquidade. Porque se as legislações fossem de fato cumpridas, ou não escamoteadas, nós teríamos também um processo educativo severo, que poderia reverter essas práticas de ódio e de racismo, de fato, né? Injúria racial, a maior parte das vezes, ao meu ver, é crime de racismo. E este, este, não é possível ser perdoado, né? Pela legislação. No entanto, é crime inafiançável. Com certeza. Portanto, injúria racial e outras formas que a legislação entende aquele crime, ameniza, atenua a penalidade. E isso não contribui para a nossa luta, para os nossos esforços. Rosália, tem algumas frases, algumas afirmações, provavelmente muitas te incomodam, e às vezes a pessoa nem percebe. Ah, mas eu não percebi que eu estava sendo racista com essa frase. É, tipo, preto branco, ou a coisa ficou preta. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para, já que aqui é um espaço de educação, para a gente desconstruir também essas frases. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, é oportuna a pergunta, muito interessante. É um debate que eu tenho feito há muito tempo, né? A gente ouve frases comuns, como, por exemplo, eu vou tirar a educação do quadro negro. Ora, bolas, você não está propondo retirar a educação de um quadro positivo, com essa frase. Você está dizendo que você quer qualificar a educação no Brasil. Os quadros nem negros mais são. Verdade. Há muitos anos, né? Nós estamos falando de uma outra coisa. Então, olha como que se naturaliza frases racistas, né? Você está denegrindo a minha imagem. É uma outra frase. Ora, não se está dizendo que você está favorecendo a minha imagem, sim, maculando a minha imagem, desonrando a minha imagem. O que é denegrir? Tornar-se negro. E qual é o problema de ser negro? Eu vou colocar o seu nome na minha lista negra. Ora, isso não pode ser positivo? Então, não são meras frases, não são meras palavras, né? São palavras que depreciam, que desqualificam e que reforçam que a população afro-brasileira, é que nós, mulheres e homens negros, né? Somos vistos ainda como marginais, como algo que não é positivo no seio da sociedade brasileira. Mas eu tenho certeza que com um trabalho como o seu, com um trabalho que a gente tenta desenvolver aqui na Rede Minas, a gente vai mudar esse quadro. Eu estou certa, eu tenho esperança. Ah, eu tenho, eu tenho, eu sou otimista, eu sou otimista e vigilante. Então, esses movimentos que estão sendo denunciados a cada dia que a mídia escancara, as redes sociais nos favorecem, eu sou otimista, né? Nós temos que ser vigilantes mesmo. E a gente está aqui para ficar junto nessa luta. Muito obrigada, Rosália. Muito obrigada a vocês. Ótima noite para você. Obrigada.